Com produção do estúdio Off Table, o arco do Distrito do Entretenimento em Kimetsu no Yaiba já tem data e horário de lançamento na Netflix, é isso mesmo Galera, no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês aí a data oficial de lançamento da segunda temporada de Kimetsu no Yaiba na Netflix com o arco do Distrito do Entretenimento Lembrando que a segunda temporada já iniciou na Netflix com o primeiro Split Court que aí é o arco do trem infinito mas antes de mais nada galera, eu peço o like de vocês, um compartilhamento e também a inscrição a minha meta pra esse mês de agosto é bater 50 mil inscritos quando eu bater 50 mil inscritos eu vou fazer divulgação aí de 5 canais de pessoas ativas aqui no canal vou estar divulgando minha meta de likes é de 100 likes e a visualização de 5 mil visualização conto com a ajuda de todos vocês galera, aí comentando, compartilhando e também se inscrevendo e ativando o sininho nos comentários vocês deixam pra mim galera, qual é o seu Hashira favorito de Kimetsu no Yaiba o meu Hashira favorito aí galera, é Sarimishi Nazugawa, o Hashira do Vento falaram todas as coisas, bora começar bom galera, os episódios aí chegarão ao catálogo da plataforma às meia noite aí no horário de Brasília de quinta-feira, dia 10 de agosto e essa fase da adaptação introduzem Teng Yuzui o Hashira do Som e suas três esposas sim, três esposas além de apresentar uma nova transformação para Nezuko, algo que quase apõe no caminho das sombras galera, lembrando a vocês aí que esse segundo splitcure, assim como o primeiro da segunda temporada ele é dublado, totalmente dublado no caso, ah Buck, eu não quero ver, eu quero assistir legendado em português também vocês conseguem assistir da mesma forma mas eu recomendo a vocês assistirem dublado essa maravilha aí da segunda temporada de Kimetsu no Yaiba e na Netflix você demorou bastante para trazer aí a segunda temporada teve que esperar acabar a terceira para você estar trazendo a segunda temporada dublado na sua plataforma e lembrando também galera a todos que aconteceu basicamente o que eu já havia falado para vocês a Netflix não seria boba em trazer o filme do Trem Infinito para depois trazer a segunda temporada com o primeiro splitcure para depois trazer o segundo splitcure e agora só esperamos aí ansiosamente a terceira temporada na Netflix Netflix, por favor, traga ainda esse ano porque demorou muito, muito, muito para vocês trazerem eu vou ser bem sincero galera a Netflix é uma das plataformas bastante importantes principalmente no mundo da animação acredito que foi uma das primeiras aí ela está passando, digamos assim dividir né entre questões de séries, questões de filmes e também questões de anime geralmente uma plataforma mais exclusiva ela mostra só anime e a Netflix não ela tem um catálogo bem diversificado e teve uns animes aí que deu um hype muito tremendo assim como o Bleach que eles perderam aí a retenção de Bleach que está transmitindo aqui no Brasil e tirando a Crunch Hulk a plataforma oficial de Demon Slayer aqui no Brasil a próxima que vem é a Netflix então sim, a Netflix é muito importante porque muitas pessoas não tem a Crunch Hulk instalada mas tem a Netflix por conta de alguma série alguns filmes que elas assistem porque geralmente compensa mais você estar em uma plataforma que tem filmes e séries e também animes como a Netflix ela tem hoje um catálogo bem diversos aí para vários tipos de pessoas eu mesmo estava assistindo recentemente Vidente Saga a segunda season então assim eu gostei bastante em relação a isso beleza galera? então o vídeo de hoje foi esse espero que todos vocês aí tenham gostado e como vocês já sabem eu vou ficando por aqui um abraço do Bleach até o próximo vídeo e... tchau tchau!